É nessa noite que o Senhor, para este dia de vergonha que você está passando, o Senhor te dará dupla honra. Só quem acredita, levanta as tuas mãos e adora ao Senhor. Só quem acredita, levanta as tuas mãos e adora ao Senhor. Diga para o Senhor, o Senhor é teu Deus. Fica com ele, o Senhor é teu Deus, Ele está contigo. Aleluia! Aleluia! Deus mandou dizer assim, tua oração chegou diante de mim. As tuas animais, o anjo já colheu, todo sofrimento seu, hoje vai chegar ao fim. Aleluia! 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 Se ganhaste a direção Pois na tua decisão Depende a vitória Vem trocar essa tristeza Por felicidade E apagar do coração Esse momento Sou meu Deus Estou com o mar Que não te deixa O teu barco não vai virar Onde o som e o mar E a tempestade se faz calma E eu não preciso Abarão, estou é solidão Eu estou aqui Consigo todo dia Eu estou com o meu Deus Estou com o mar Que não vou te deixar Ando sobre o mar E a tempestade se faz calma E eu não preciso Aparece-me da solidão Eu estou aqui Consigo todo dia Eu estou aqui Consigo todo meu Deus Eu estou aqui Consigo todo dia Eu estou aqui Eu estou aqui Quando sente ele aí Quando sente a presença dele aqui Eu estou contigo Quantos podem levantar as mãos de amor Quantos podem levantar as mãos de amor Oh meu Deus A barata do Senhor No chique Glória a Deus Você está aqui Você está aqui Você está aqui